Vamos por cá, vamos ver aí, só falta um B aqui só, graças a Deus, eu descarreguei 7 e meia agora, eu saio daqui umas 8 horas, tá liberando aqui, 8, 9, eu devo estar lá no Dom Bosco, descarrega do cara lá também rapidinho, essas mantas aí, chegou lá, joga um caminhão, é rapidinho, e vou mostrar a vocês um negócio legal, lá no posto, lá na Fernand Dias, pedi o cara para tirar o caminhão lá da frente do meu lá, aí ele puxou para frente, aí eu dei ré, o cara foi, começou a dar ré no caminhão dele também, aí na hora que eu vi ele bateu no meio da minha carroceria, eu peguei e puxei meu caminhão para frente o mais rápido possível, ele ainda pegou na ponta da carroceria aqui ó, a ponta dele pegou aqui ó, encostou aqui ó, aí travou aqui no parafuso aqui ó, travou aqui no parafuso a ponta da carroceria dele, aqui e aqui ó, até maçou aqui ó, quebrou um pedacinho do maior de lá, aí o que que aconteceu, a grade soltou, soltou todos, a grade tá solta ó, soltou a grade tudo, eu não tinha visto, só vindo era com o parede, claro, claro, do outro lado, não tinha visto, mas também só solta ó, graças a Deus, o cara tirou o pergão e agora Tchau, tchau.